A empreendedora Priscila Nobre reside no bairro Trezidela, onde vende produtos naturais e orgânicos. Tudo começou há pouco mais de dois meses, mas antes ela resolveu se formalizar junto ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. Atualmente em Caxias, são 2.278 microempreendedores individuais, segundo o SEBRAE, como é o caso de Priscila Nobre. Eu procurei o SEBRAE, o SEBRAE me ajudou bastante, tanto é que eu abri uma MEI no início, há dois meses, três meses atrás, e aí o SEBRAE me ajudou com isso, e agora eu já saí de MEI e fui para empreendedor individual, que está me facilitando muito, até porque, devido à compra dos produtos, que tem muito produto importado aqui na loja, o que acontece? A empresa, a indústria, só me fornecia se eu estivesse regularizada. César Augusto, gerente da Unidade Regional do SEBRAE, explica que a Lei Complementar 128, que criou o microempreendedor individual, completa 10 anos com muito sucesso, onde em todo o Brasil já são mais de 8 milhões de pessoas formalizadas, com vários benefícios. Não dever nada a nenhum órgão público de fiscalização, você com o CNPJ, você está tranquilo para trabalhar, tem o seu registro, o seu devido registro, e está aí apto a funcionar. O segundo é a possibilidade de você emitir nota fiscal, de você vender para uma outra empresa, de você participar de um processo de licitação, de você ter acesso a linhas de crédito com taxas de juros menores, máquina de cartão, para poder ofertar uma venda com outra opção, poder contratar um funcionário, e aí também eu finalizo com o que nós avaliamos com um grande benefício, que é a questão previdenciária. O MEI, ele contribui com uma taxa reduzida. Graças à formalização, Priscila oferece uma variedade em temperos, farinhas, chás, adoçantes, dentre outros produtos. Há uma clientela exigente. Buscava certos produtos e não encontrava. Tem várias pessoas intolerantes, tem vários diabéticos, então a loja veio para abranger um todo. É importante se formalizar, porque vai ter uma melhoria muito grande, vai ter uma abertura, um leque bem amplo de empresas, de banco, de tudo. E sem contar que é um benefício para a gente também. Como empreendedora, Priscila tem direito de contratar uma funcionária e faturar até 81 mil reais por ano. A Aline Moura, acadêmica de nutrição, foi contratada e explica que todos os produtos que vendem têm uma tabela nutricional. Todos os nossos alimentos têm a tabela nutricional, que você pode estar utilizando para dar uma olhada, ou se você for profissional da área da saúde, no caso nutricionista, pode estar dando uma olhada também, caso você for intolerante ou tiver alguma substância que você não puder consumir, a gente tem, a gente mostra para o cliente e ele tem acesso a isso. Se bem orientado, o microempreendedor individual tem um mundo de possibilidades a explorar. Quando você é bem orientado, eu costumo dizer que o risco é zero, né? Então, quando você recebe a orientação da formalização do CNPJ, os benefícios que o CNPJ traz para a empresa, você avalia como zero de risco.